Minecraft, Minecraft, aí galera, isso aqui é um novo vídeo no canal Falando sobre o cara que entrou aqui, cara, pediu pra entrar na live, comentou, deixei Ainda bem que eu tinha cópia do meu mundo no Sobrevivência, tá? Esse mundo meu tem três cópias agora dele que eu tirei Só que eu tinha construído um monte de coisa, galera, nós estamos fazendo essa ponte que está mostrando aí na imagem Não sei se é possível de vocês verem, mas a gente estava fazendo essa ponte aí E eu estava fazendo live, né, estava jogando com a galera Aí entrou um cara aí, ele pediu pra entrar Não sabia esse negócio de shit É que no celular que ele estava jogando, né, galera Aí ele foi e usou tudo, cara, ele entrou daqui a um sei, ele entrou outro dia, mas ele não fez nada, cara Esse dia ele entrou, cara E destruiu tudo, encheu de lava O que eu fiz? Eu passei, eu tirei cópia do aquele mundo lá, não sei se tem como Com certeza não tem como fazer nada, né, mas é Ele destruiu tudo, galera 2020 mundo, nós ficamos hoje e ontem construindo, cara É uma ponte gigante, cara, ainda bem que eu tinha feito o black salvamento, né, a cópia Ontem, eu tive ontem, se não me engano, e não perdi tudo, cara Porque se eu não tivesse cópia, por isso eu recomendo você fazer cópia do seu mapa direto aí, cara Bom, aí que eu faço, olha, ele zoou tudo, cara, meu Deus, olha, galera Eu entrei no criativo, olha lá, fica parecendo o lado esquerdo lá, ó O único modo que eu consegui entrar foi assim, no criativo, cara O cara zoou tudo, velho O cara zoou tudo, cara Olha, eu tinha feito essa ponte aqui, tudo survival, cara Dá um mau trabalho, o cara zoou tudo Eu não consigo nem abrir o inventário, cara Não consigo abrir o inventário aqui Olha lá, quando eu clico pra abrir o inventário, aparece aqui lá Trava, mano, o cara estragou tudo, galera Nossa, velho, que cara zoou, cara Olha lá, consegui, demorou, não consegui Tomar um leite aqui pra investir essa porção chata O cara estragou tudo, cara Isso aqui, isso aqui é tudo, não, não, sobrevivência que eu tenho, tá, galera Picaeta, tudo Jogando survival, eu entrei no criativo, porque Opa, cara, um pouco de carvão Porque eu não consigo entrar no sobrevivência, entendeu Mas Cara, o cara zoou tudo, galera Mas ela sumiu, como assim, sumiu Olha, não consigo, ó Olha, zoou tudo, cara Ela conseguiu, ó, jogou lava pra tudo Cuidado, galera, que a gente se deixando Olha, eu fiz aqui tudo sobrevivência, galera Sabe o que, fica muitas horas fazendo live Conversando com a galera e inventa um cara sem graça, cara Eu não consigo abrir o inventário, ó Não consigo mais, ó Olha lá, ele travou meu videogame, cara Tem hora que tá travando, ó lá Olha lá, cara, o cara estragou tudo, cara O cara colocou um cheat aqui no mapa Se alguém souber o que fazer, tem como, cara Mas eu tenho a cópia, né, ainda bem Mas travou tudo, olha lá, tá destravando Olha aí, cara, safado, velho Meu Deus, galera, o cara estragou tudo, cara Ainda bem que eu tinha cópia Por isso eu recomendo a vocês ter cópia dos seus mapas aí, beleza Quem gosta de jogar, porque tem gente que vai achar Ah, não gosta aí, ó lixo Mas pra quem joga entende que dá trabalho pra você fazer Mesmo sobrevivência no criativo, né Aí entra o cara e joga lava em tudo aí, galera O cara jogou, vou tirar uma print aí O cara estragou, vou tirar minha webcam aí pra ver Vou ver melhor Lá é o que nós estávamos construindo Nós tínhamos construído metade, grande, ó Olha lá, voltou grande metade num dia E ele, nossa, cara, ele entrou, ele entrou, cara Já viu que esse cheat aí, nossa, que esse hack, olha Ele estragou tudo, cara Ainda bem que eu tenho o salvamento, ainda bem, ó Por isso que eu falo pra vocês Cuidado, eu deixo entrar, eu deixo a galera entrar aí, galera Porque eu acredito que é divertido, né Na verdade, é divertido a galera jogando junto, né Divertido a galera jogando junto, né A gente conversa, eu conheci bastante amigos jogando Só que tem uns carinha, cara, que não pensa, mano Tá nem aí pros outros, só pensa em si mesmo Ou inveja, né, você inveja, cara Inveja, destruiu as coisas dos outros, cara Se fosse alguma coisa, tipo Sei lá, mano, o cara estragou tudo, cara Não sei nem o que falar, mano Nossa Tristeza, velho, o cara é foda, mano Olha, eu só jogo um survival, mano O trabalho que dá pra fazer as coisas Eu sou survival, olha como tá o mundo, galera Ele usou tudo, velho Imagina, eu não consigo nem mexer a tela aqui, cara Esse cara estragou tudo, meu mundo Ainda bem que eu tenha cópia, galera Ainda bem que eu tenha cópia Ainda bem que eu não esqueci de tirar cópia Demorei, né, se eu tiver cheiro do cópia Hoje eu não tinha perdido, olha lá Fica aparecendo, olha Agora que peguei o leite, olha que merda Encheu um mundo de lava, cara Se alguém souber de alguma coisa aí Ó, o nick dele Eu até mandei mensagem pra ele Falando, cara, por que você fez isso, velho Por que você fez isso, cara, perguntei Eu perguntei o que você fez, mano Mas não respondeu, velho Eu tava assistindo isso aí, cara Cuidado vocês Deixar alguém entrar nos seus Suas coisas aí, cara Quem joga Minecraft, né, no seu mundo aí Fique esperto Porque faz cópia direto Faz cópia direto Porque senão você pode perder Pode perder seu mundo Aí eu não consigo fazer mais nada Travou, ó Travou Travou, agora eu consegui fazer alguma coisa Tudo no survival, galera Eu não jogo no criativo Tem várias construções aí, cara Mas é isso, galera Fique esperto aí Com esses caras aqui Nossa, isso é muita Quem joga no survival Tem quem joga no criativo Porque dá trabalho, sim Até no criativo Você pega os blocos Tudo na mão Mas Mas dá trabalho Meio jeito Eu não consigo fazer nada, cara Que ódio Mas ainda bem que eu tenho Uma cópia, galera Nossa Porque eu criei esse mundo em 2020, cara E esse cara Entrou aí Em dois segundos Ele zoou o mapa todo Eu tava em live Eu tava fazendo live aí no canal O dia todo de live Eu fiz de Minecraft Cinco horas Acho que deu mais de cinco horas De live, se não me engano E ele entrou Então é isso, galera Eu não tenho o que fazer aqui Tá tudo travado Não tem como nem sair, cara Não tem como nem sair Eu vou ter que ir pro menu do Xbox, cara Aí pro menu eu consigo ir Mas ó Eu não consigo Não vai, não vai, ó O cara zoou tudo Eu tenho que finalizar o Minecraft, cara Eu já reportei ele já Porque isso é Condutante esportiva, né, galera É condutante esportiva E foi ele Eu tava vendo se não foi Mas não tem como Só ele entrou Nós tava em três Onde nós tá jogando Jogando Todo mundo junto, cara Tá todo mundo ajudando ali Ele entrou E já zoou o mapa Ele entrou e já zoou O mapa Então foi ele, cara Não tem como Então é isso, galera Só pra mostrar pra você Depois eu vou postar mais vídeo Aí desse assunto, beleza Se você gostou Deixa o like E se não for inscrito Se inscreva no canal Pra dar força aí no canal Bom, eu não vou desistir Vou continuar construindo lá No mapa meu No Sobrevivência Eu pedi Não tem aquelas cópias lá Vou seguindo aquela cópia, né Tá mais antiga Mas eu tenho que fazer Vai dar trabalho Porque ela tinha finalizado Aquilo lá Do respawn até a cidade, galera Pra quem acompanha o canal Da ponte Aí esse cara beijou, galera Vai fazer o que, né, galera Não pode desanimar Mas continua aí Firme e forte Sempre fazendo live aí Lembrando que eu jogo Vários jogos, né E isso, galera Valeu aí Quem gostar Deixa o like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Se não for inscrito Valeu Falou É nóis